Oi, malta do aço! Como é que é? Tudo a andar? Tudo a fundo? Sempre a dar gás, não é? Ora, hoje trago um vídeo diferente. Um vídeo explicativo ou demonstrativo como é que eu tenho e como é que vocês podem ter televisão no carro sem pagar nada a mais por isso. Podem ainda ver televisão daqui até ao Algarve, do Algarve até ao Porto, do Porto até... Sempre a andar sem gastar mais por isso. Precisam de poucas coisas. Uma delas, um smartphone que vos permita partilhar os vossos dados como hotspot. Fazer o telefone de hotspot e poderem partilhar os dados com diversos equipamentos. Equipamentos esses que, neste caso, eu tenho um rádio também Android. Claro, não vão partilhar os dados com o rádio de cassete. E o rádio Android utiliza o Wi-Fi para fazer essa ligação ao hotspot, neste caso é o telefone, e utiliza assim a ligação à internet disponível disponibilizada pelos dados. Depois precisam de ser Ótimos. Atenção, este vídeo não é pago e eu digo Ótimos porque eu não conheço as outras operadoras. Se calhar a T-MN também tem, se calhar a Vodafone também tem, eu não sei. A Ótimos tem e é a que eu uso. A Ótimos disponibiliza uma aplicação que é a NOS TV. Nos permite ver TV em todo o lado, coisa das cajas da internet. E o meu tarifário, mais uma vez, eu não sei se todos os tarifários são assim, o meu tarifário não conta dados na NOS TV. Eu acho que são todos os tarifários de nós que não contam dados na NOS TV. Mas informem-se melhor disso que eu não tenho 100% de certeza. Eu sei que o meu tarifário, o WTF, não conta dados. E, pois, é simples. É emparelhar, como eu tinha dito, com o telefone, Wi-Fi e ligar a aplicação. Agora eu vou-vos mostrar como é que funciona. Isto é assim mesmo. Muito rápido. Olha, tenho aqui o meu rádio Android. Estou aqui no reflexo. Ligamos a aplicação NOS TV. Podemos escolher aqui o canal que queremos. Por exemplo, eu que sou pai, este canal dá-me muito jeito. O canal Panda. Olha, está a dar a Marchiurse. Vamos pôr aqui já. Já play. E temos aqui a Marchiurse a dar. Um espetáculo. Depois, podemos escolher diversos canais. Por exemplo, agora vamos ver a SIC. Desta hora deve estar a dar as notícias, se calhar. Aqui temos a SIC. Criamos outro canal. SIC Notícias. Temos aqui as nossas notícias. Ou seja, podemos escolher qualquer canal que a gente deseje. Pronto, aqui está. Estava parado, que é a ligação aos dados, se calhar está um bocado fraca. Queremos ver a TVI. Onde é que está? A TVI. Isso aqui. A TVI. Está a dar o você na TV. Ah, mas já está no intervalo. Já não está a dar o nosso amigo Gosha. Como isso, podemos também ter os nossos canais de música. Temos aqui diversos canais. O Fox. Fox Comedy. Fox Crime. Todos os canais que a gente tem disponíveis no cabo. Também temos aqui. Se vocês forem umas pessoas que têm muitos dados, lembrando, podem ainda usar o YouTube e ir a ouvir música, videoclipes, o que quiserem. Temos aqui tudo, as playlists. Mas aqui pronto, aqui já conta os vossos dados. Na aplicação NósTV é que não conta dados. É só colocar o canal que querem e ir a ver, a usufruir, a usufruir dos dados. Já está aqui a dar o filmezinho. É só esperar que ele carrega e já está aqui a dar. Está em canal Fox Crime. Está aqui. Malta, espero que tenham curtido. Foi um vídeo diferente. Um vídeo explicativo de uma maneira prática de ter televisão no carro. Eu pus aqui esta proteção para que o sol não faça tanto reflexo. Mesmo assim, ainda fez bastante. Digam-me se querem que eu vos mostre, noutro vídeo, quais é as aplicações que eu uso aqui no meu rádio que eu terei todo o gosto em vos mostrar. O meu teto ainda está com peoneses. Mas eu já falei com uma casa. Brevemente, vamos fazer um vídeo a arranjar aqui o nosso teto cheio de peoneses. Vai, malta. Na descrição. Vai estar nas minhas redes sociais. Possivelmente também ponho o link do rádio, mas eu tenho vídeo no canal. Podem procurar lá o rádio. É bastante fixe. Outra coisa. Este vídeo está a ser filmado pela minha nova câmera SJ8. Digam-me mais uma vez o que é que acham desta câmera. Eu estou a gostar bastante, bastante dela. E como vêem, eu estou a usá-la. Gosto bastante desta câmera. Estou impressionado. Vai, malta. Fiquem bem. Um grande abraço. E uma coisa. E uma coisa. E?